Rapaziada do céu, tem uma luz ali, véi E eu tô com muito medo, cadê o capataz? Olha ali, ó Puta que pariu, mano, tem um cara ali, ó Cês tão vendo aquela luz ali? Mano, quem que será que é? Tá vendo? Eu acho que tá vindo pra cá, porque ali faz parte da fazenda ainda Pô, ali já é a nossa fazenda, tá ligado? Tá vendo a luz ali, ó? Juro, eu vou ver o que que é Boto! Boto, vai ver onde tá o Boto, mano? Aonde? Ele não viu o cara ali? Você viu o cara ali? Mano, tem um cara de luz ali, viado Tem um cara ali Coronado Você viu o cara ali, mano? Cê não viu o cara, cadê o Boto? Onde tá o Boto, viado? Vem aqui, Boto Tem um cara aqui, viado O Boto é esse cara Ô, Boto Mano, juro Tem um cara ali no mato, velho E ele tá aqui na fazenda Corre, Boto Tem um cara aqui, Boto Tem um cara aqui no mato, Boto Tem um cara no mato Tem um cara ali no meio do mato, aí, ó Cuidado Ó, ô, Boto Mano, eu vi um cara ali, ó Tá no meio do mato ali, ó Lá, lá Isso Eu vou atrás dele, Boto Vai, vai, vai Como é que cê vai ir sozinho, velho, de cavalo? Eu vou lá Mano, ele tá lá, ele tá sozinho Eu vi uma lanterna só Dá arma pra mim, Boto Não, arma vai ser não Dá arma pra mim, Boto Eu vou proteger, mano Não Você vai deixar o desarmado, Boto? Eu vou mandar um tiro daqui pra lá Tá louco? Vou acertar eu, Zé Tá vendo? Vê cê acha ali, ó Não, não sei o que é aqui Mano, quem será que é? Eu deixo aliviado, porque Senão o cavalo fica o dia inteiro O peso nasceu Ai! Acertou? Acertou? Tá louco Ô, viado, cê tá louco, Boto Não, tá certo, boa Acertou? Acertou? Manda outro, manda outro Mas peraí, mano Acertando Eu tô indo ali Eu vou lá ver, eu vou lá ver Mas vai pegar ele, já Sobe, sobe Ô, bola, cura aí Ô, rapaziada Seguinte Tô indo seguindo Aquela luz, tá ligado? Só que eu tô com medo, mano O Boto deu um tiro, tá ligado? Eu não sei quem tá lá Rapaziada, tamo indo lá, então Vai, espírito Bora Vai, 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 vai Mano, eu tô morrendo de medo Morrendo Vai, vai, vai Vai, vai Tô com medo, mano Ele também tá com medo Mano, eu tô vendo a luz aqui, ó É que a GoPro não tá pegando Mas eu tô vendo a luz Mano, eu tô com muito medo Vai Estão chegando, rapaziada Vou chegar Vou amarrar meu cavalo aqui, ó E eu vou entrar Eita porra Tem uns bagulho aqui, mano Tem uns negócios aqui, rapaziada Vou descer do cavalo Vou mostrar pra vocês Eita Peraí, 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 peraí Vai, vai Mano, olha aqui Ó, tem uma pá, ó Tem uma pá Ai, buraco, buraco O tamanho do buraco, mano É uma armadilha pro meu cavalo Mano É uma armadilha Nossa, o que? Peraí, peraí, peraí Ai, ai, ai Pera, 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 pera Calma, calma, calma Ó Vou descer Mano Ai Opa Mano, quase eu caio numa armadilha Com o meu cavalo Você tá bom? Você tá bem? Você tá bem? Vem cá É, rapaziada Vou pegar ele aqui, ó Vou amarrar ele aqui Nesse galho Rapaziada, é o seguinte Deixei meu cavalo amarrado aqui, ó Fica aí que eu quero ver O que que tá acontecendo lá, tá? Mano Fica aí, não foge Mano Mano, se liga Aqui, ó O tamanho Do buraco Rapaziada Tá entrando aqui Eu tô ouvindo a voz Mano, eu tô ouvindo a voz do Thiago Não tá te vendo, pô Eu tô ouvindo a voz do Thiago, velho O que que é isso? Agora tu vai dar pra beber a barraca O que que eles tão fazendo? É o Thiago, mano É o Thiago que tá ali E o Bruno É o Thiago e o Bruno ali, velho Que porra é essa? Olha eles lá, mano Que que isso? Mano, que que isso? Mano, não tá te vendo nada Vai me dar uma cerca Deu uma cerca aqui que que é isso que você não era você de luz aqui na fazenda todo esse tempo também descobri o boto deu um tiro em você mano eu tô aqui quem tava vindo pra cá o leandro o boto deu um tiro eu vim de cavalo meu cavalo tá ali ele atirou do leandro eu pensei que fosse uma armadilha mano certo no cara errado o que que é isso o nosso esconderijo secreto tá vendo que tá chovendo tô mano que que é isso olha isso aqui rapaziada que isso aqui tá ruim não pode falar pra ninguém mano que isso aqui é nosso ainda não pode falar pra ninguém o renato chegou até viu mas não sabe porque é do bruno ainda e eu vi aqui viado peguei ele aqui não fraga ele coronado matando serviço eu vou te conhecer ó aqui é a minha sopa de área de lazer né o que que é isso viado só que tá molhado é não vai dar para a gente vai a gente ia dormir hoje mano mas não sei se vai dar não por causa da chuva vai ter que secar tá ligado olha isso viado é lagô é lagô nossa viado você tem uma mansão aqui dentro então amanhã eu vou secar tudo isso aqui para nós dormir aqui viado mano eu tô incrédulo que eu sei mano eu pensei que fosse um ladrão não mano via que que é isso mano é gigante aqui dentro eu fiquei mal conta andando de cavalo para chegar aqui é longe né é que é o nosso refúgio sabe para falar uma bagulha para você aí você percebeu que durante vários dias o renato tá falando que tava subindo que tinha narguilha suja que ele tava fumando no meio da tarde era nós que vinha aqui fumar sério nós mano como assim nós nós vírgula você eu descobri peguei você fumando ver é mano juro por juro agora vai querer me terminar agora quatro e trinta e sete da tarde o Thiago aqui fumando caramba velho é mentira caramba eu tava aqui e o renato brigando comigo por não pera aí o Renato eu não podia fumar narguilha no almoço não pera aí eu não fumei narguilha no almoço por causa que ele falou pra fumar a fazenda aqui é que aqui é a fazenda floresta não ele veio olha isso aqui Leão obrigado olha isso aqui o dia que eu peguei eles ó o cavalo do boco tava ó ele Leandro e o coronado ó caramba você gravou gravei aí eu cheguei lá e ele falou assim tó Thiago segura a mangueira aqui sente o cheiro fiz assim tiraram foto mas o que que você tá fazendo aqui que você tá fazendo aqui ninguém contou para o seu localização ninguém contou eu veram as luzes eu segui as luzes dá para ver lá de cima não dá para ver aqui é a outra lanterna subiu com uma lanterna aí eu vim eu vi uma luz eu falei mano que porra aquela alguém invadiu a fazenda aí eu vim vindo senta aí não vai curtir o somzinho eu tava pensando em até montar um narguilha mas dá muito trabalho para trazer é que não vai fazer não vai acender uma fogueira e fica trocando e aí você tá louco que é da hora guarda aqui é muito massa não tá entendendo mano senta aqui do meu lado aí senta aqui você vê mano esse bagulho eu vou contar para os carlos assim ó vai perder a graça do bagulho ele fez o bom viado acho que tudo que o piá fez não é isso aqui só que vem pra cá é porque tá chuveiro mas tem a área da churrasqueira olha a área da churrasqueira vem aqui ó sobe as escadinhas escadinha que eu fiz olha o bagulho a gente tá querendo fazer aqui ó aí dá pra acender a fogueira e ficar aqui ó tá chovendo mano aí ó começou a chover mais ó como tá chovendo aí fica lá embaixo mano os cara montou um mega acampamento que eu pensei que fosse ladrão mano juro mano que o outro deu um tiro pra cá você não viu um tiro não? aham é pau os cara os cara deve tá zoando fazendo alguma coisa não tirou pra cá mano é porque aqui é baixado ó não acerta vocês aqui não pega viado se ele acerta tira não sei não você morre pra lá é grandão ó tipo tem um espaço do caralho pra lá tá ligado tem mano é gigante aqui viado aqui é muito bom ó mostra ó vem cá pra você ver onde que nós vamos montar na próxima temporada vem cá vem cá vem cá olha isso aqui se você quiser entrar nessa empreitada você vai fazer um condomínio olha isso aqui mano aqui nós vamos fazer outra barraca outro bagulho fechado aqui nós vai descer mais uma e aqui mais uma e passa um rio aqui atrás caramba mano mano de verdade você não tá com nós eu tenho uma barraca eu ia fazer um acampamento lá no lá lá vem por um pedaço de terra você é baratinho condomínio onde eu vou montar uma barraca 120 aluguel no condomínio fora sério onde que eu monto eu posso ficar com vocês pode posso dizer você vai contar para os cara não você jura não vou contar daí monta a barraca se junta aí eu vou montar vocês aí não bora você pode montar sua barraca bem aqui ó vem aqui ó bem aqui ó bem aqui assim ó que daí ela fica fechado aqui aqui em cima aqui entendi bora vou lá pegar pegar embora eu vou pegar minha barraca mas pode fazer o seguinte ó vamos combinar o bagulho então eu vou falar para os moleques não achei nada que eu peguei meu cavalo e vim aí eu vou lá conto pra eles não não eu vou eu vou contar pra eles que não achei nada não vou contar pra eles que não achei nada aí eu vou lá na hora que eu chegar lá eu vou falar que eu não achei nada top e aí eu vou pegar minha barraca trazer pra cá eu não ninguém tiver vendo eu morro aí eu passo a noite aqui com vocês fechou mas vai ficar aqui mano quer que eu tenha uma merguilha também nossa bom hein é nossa velha seria legal que nós tá com preguiça tipo não tem como acender eu tenho cavalo eu tenho cavalo aí ó tá vendo eu tenho eu tenho cavalo mano vinha aqui e se vem com o quadriciclo o povo já fraga é e que o meu quadriciclo também tá só o pó mano então cavalo é rapidão eu pego como você vai lá eu vou lá pegar a barraca e já que eu vim tá tá vou falar para os moleque que não tem nada é nada por favor não vai pegar nós mano é nós tô com você pai roxinha pra nós roxinha pra nós e amanhã de tarde se que você vem fumar uma roxa aqui aí nós fomos entendi demorou bora só isso mano caralho mano achei um acampamento do bruno e do tiago aqui do nada tá ligado aí o que eu vou fazer o seguinte eu vou pegar minha barraca e vamos juntar eles e vambora mano ó o grupo chama aí rapaziada cheguei aqui em casa tá louco ou deixa eu falar para vocês sabe quem tava lá mano ninguém eu vi a luz ali tu não acha tu é boa Léo eu não achei mano eu não achei juro para você mano eu achei eu fui mano juro a luz era aqui ó eu vi a luz era lanterna não tem como ter carro moto ali porque é particular é nosso eu vi eu sei que era nossa eu vi a luz também eu vi a mesma coisa que eu sei como é que você não achou porque você não foi fica de olho cadê sua arma sua capataz ela tá aqui mas cadê cadê aonde que tá eu não tenho cavalo tá linda guardado cadê pega aí não pega aí aonde que tá eu fui atrás ainda eu fui atrás um cavalo eu fui eu não achei nada cara seguinte empresta o cavalo para mim eu vou dar uma galopada aí para ver se eu acho alguma coisa forte mas fechou que é um bagarezão do cacete tenta lá vai para pegar mas pode subir olha eu vou fazer o seguinte pega ele aí sobe tenta subir nele mano vai pode ir pode sair daqui cavalo de tu eu tenho medo calma não vou andar com esse cavalo não vai puxar você vai vai embora vai 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 lá vai sobe eu segurei eu quero subir vai subir ó ele é bonzinho ele é bom é que eu não achei ninguém mano eu tô preocupado porque tem alguém na mata lá mano eu juro tem alguém lá e eu vou falar uma coisa pra você ele deve ser de goza ele é muito alto mas mas tá certo eu cheguei lá ó e aí e aí e aí e aí a minha igualdade eu não gostei não não gostou de você não vem cá e aí é que você pesado de lado leão alegre ou bebezão que eu não gosto de cavalo o bebezão Vem cá, vem Eles não sabem Eles não sabem Cavalo bocó Que? Eu não gosto de cavalo É, rapaziada É o seguinte, eu vou deixar ele aqui, então Falou, Boto Depois, ó, fica de olho lá, tá? Obrigado por nada Ah, ô louco, fui lá fazer o seu trabalho, vagabundo Vagabundo Então, eu fui lá fazer o trabalho dele Ele não faz nada Não faz nada Bom, rapaziada, já terminei de amarrar o cavalo aqui Agora eu vou pegar minhas coisas pra ir pro acampamento do Bruno Tá ligado? Vou pegar na arguilha, vou pegar meus bagulho e tudo E partiu acampar no acampamento do Bruno Que a gente achou Vou levar também meu cavalo Só vou pegar a barraca E partiu, né? Vamos, bebê? Bora, bora, bora Ah, quem chegou Rapaz, eu achei que você não ia vir mais Rapaz Aí, ó Peraí, deixa eu segurar aqui que eu tenho medo de esse cavalo Isso, pode soltar Léo, sai aqui esse cavalo daqui Peraí, desgrava, eu tô com medo dele me dar um coiso Não deu não, ele não é coiso O que? Aí Olha o que eu trouxe pra nós, ó Quer ver uma coisa? Tcharam Aí, ó, caiu um negócio ali, ó O nerdinho, por que caiu? Ali, ó, a barraca, aquilo ali? Que porra, o que é aquilo ali? Por quê? Caiu um negócio aí do cavalo aí, ó Ah, o colchão É Nossa, tá bonita essa take daqui, mano É? Aham Você trouxe essa aqui que é a barraca? Deixa eu pegar também Vai, 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 vai Vaza, vaza, vaza Aí Viado, dá um medo Vou prender ele aqui, tá? Mano, mas deu um trabalho pra fazer acender a fogueira Fogueira? Você não tá ligado Sério, por quê? Madeira molhada Madeira molhada? Mano, eu vou quebrar aqui, ó Vou colocar ele aqui, nisso Coloca ele aqui dentro, ó Gostosinho? Aí dentro? É, aqui, ó Na caverna? Melhor, né? Ixi Caiu Ah, vou colocar aqui mesmo Isso aí, ó Ah, ah, ah Aí, ó Vou colocar bem aqui Falei pra você, bebê Você vai ficar aqui essa noite Porque Ai, não, um beijo assim Você é bruto E sistemática Ó Vamos ver se vocês fazem esse nó, hein Esquece esse nó, rapaziada Toda vez eu esqueço como é que faz Ó É a Ixi Ó os caras batendo Pra tentar fazer a fogueira pegar Acho que é assim, ó Não, dá um nó de cadarço mesmo Não, tem que saber fazer um nó de boladilho Beleza Vem, vem, vem Pega as coisas aí Pega, pega, pega Pega, pega, pega Fica aqui, bebezão Porque O pai vai montar a barraca Pega o nariz e a barraca Vambora, vambora Vambora Vambora, que eu quero fumar um roxo Tá louco, meu Tá Vamos, segue Segue o líder Segue o líder Tá seguindo eu? Bora Cheguei pra acampamento, pai Chegamos, chegamos Chegamos, ô Cheguei, dá choque? Dá Dá choque Cheguei pra acampamento Amei Nossa, o que aconteceu aí? Tá Ai 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 Ai, lógico que tem outro embaixo Agora não tem mais Nossa, Bruno É criado, Bruno Que isso? Segura aqui a sua câmera Pra você vlogar, mano Chegamos Vem, vem, entra aqui na barraca Ó, vai montar aqui, tá? Aí? É, ó Demorou, pai Volta aqui Você vai dormir com nós hoje Bruno, o que é isso? Nada, reforcei a fogueira Ah, não, Bruno Segura Que isso, Bruno? Nossa fogueira Pô, minha Detrás do narguile Ufa, né? Ufa Demorou pra cacete Ô, Luca Tem que andar de cavalo e ainda Né? Montar o roxo Ai, mano Nossa, top essa fogueira, hein? Ah, moleque Peguei Ai, ai Vai, Chaca Mano Bora Fazer o seguinte Ó, a narguile aí Fechou, bebê Mano, o Léo cumpriu a parte dele, hein, Bruno? Não contou pra ninguém Não contei Tá ligado? Fez a parte dele Ó, minha barraca E Isso, derrubei os carvão Vai pegar fogo Vai pegar lá, Leandro O pegador ali, ó Vai pegar fogo Tô louco Trouxe uma coquinha Trouxe uma coquinha pra nós, Zé Copinho também Você apresentei, né, Zé? Mas deu um trabalho pros cavalos virem com essas coisas tudo Tô louco T tua Tô louco Tchau 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 Obrigado.